Galera do MMA Sul, mais uma vez com o Márcio Miranda, líder da equipe Elite Thai. A gente veio acompanhar o treino final para o Jungle Fight 50. Márcio, como é que está o treino da galera? Você que tem três atletas, Elite Thai se firmou de vez no Jungle Fight. São três atletas e que vêm de vitória. Vinícius Baraldo, Douglas Del Rio e... Me ajuda, Wagner Noronha, São Santos aí. Fala um pouquinho da preparação para essa galera e depois vamos falar sobre os adversários deles. Os três estão muito preparados, né? Vamos falar do Wagner Noronha especificamente. O rapaz está sempre pronto para a luta. Ele vem treinando aí, desde que terminou a outra, ele já começou a treinar de novo. Ele é muito dedicado. O Douglas Del Rio não precisa se falar, muito experiente, já tem 18 lutas. Está indo para mais uma aí, está indo para nocautear de novo. Mesmo sendo um colega nosso aí, o Itamar, aqui dentro do Porto Alegre. Mas a gente respeita, mas vamos ir para a vitória novamente. Vini Baraldo, não preciso dizer, faz muito atlético, muito técnico, né? Vem aí de cinco vitórias seguidas e, se Deus quiser, agora, né? Mesmo pegando o Mateveira, eu acho que agora vai dar certo e vamos ganhar a primeira também. Então, vamos começar pelo Vini, falando dos adversários. O Vini Baraldo pega aí, vai abrir o evento, acredito eu, nas primeiras lutas da noite, contra o Gabriel Silva. Isso. É uma revelação aí, irmão de uma fera. Às vezes, irmão da fera não quer dizer nada. Tem que mostrar também, né, Marcos? Então, o que a elite tá analisou desse garoto aí do Gabriel Silva, que faz um duelo de jovens aí com o Vini Baraldo? É, dois atletas jovens, né? O Gabriel, pelo que eu vi, é um rapaz agressivo. Ele tem um jogo até parecido com o do Vinícius Baraldo. Ele é técnico, né? O fato dele ser irmão do Eric Silva não quer dizer nada, né? Mas, é sangue, é sangue, né? Os dois são muito bons. O Vini Baraldo tá pronto. Já na sequência aí, né, posso te falar do Itamar, né? Isso, o adversário Douglas, Del Rio. Os dois baixaram aí pra meio médio, que é 77. Como é que tá o Douglas pra essa luta aí? E como enfrentar aí um conterrâneo, né? Como é que tá isso aí? Conterrâneo, né? Ah, o Itamar, né? A gente conhece muito bem, ele, né? Um cara muito educado, muito tranquilo, né? Nosso amigo aqui. Mas, infelizmente, os dois vão se debater. Ele vindo de derrota, o Douglas vindo de vitórias. O Douglas querendo se firmar e ele querendo vencer na categoria. Eu sei que ele quer descer pra 70 quilos, né? Então, ele precisa de vitórias. E o Douglas tá sempre pronto. O Douglas vai ir pra vencer. E ele vai mostrar o que é o Muay Thai da elite da MMA Team. E, com certeza, vai ser uma luta de dívida, de trocação pura. E a luta principal da noite aí, Wagner Noronha faria a disputa do cinturão com o Arinaldo Silva, o dono do cinturão da categoria Mosca. Mas, devido à virose que a gente conversava aqui com ele, o Arinaldo cedeu o lugar ao Robson Mill. E vamos falar do Robson Mill. O que vocês estudaram dele? É, né? Deu uma virose aí no Arinaldo, né? De uma hora pra outra. Mas, infeliz, fazer o quê, né? Ele tava pronto. Tivemos que trocar um pouquinho o jogo. Porque esse rapaz é mais alto, né? O Robson Mill, pelo que a gente viu. Mas, como eu te falei... O do Tiquelis também era mais alto. A mesma coisa. E a gente só teve que mudar um detalhezinho no jogo, né? O jogo em pé. O resto não vai mudar. Vamos torcer aí que os dois mostrem uma grande luta. Eu tenho certeza que o Wagner vai cair pra dentro e vai mostrar como é que se faz pra ganhar. E, antes de encerrar, fala pra gente. A Elite Itai, antes, se localizava no bairro Cidade Baixa. Mas, agora, o que a Elite Itai tem de oferecer de melhor com a mudança para o coração de Porto Alegre? Para Marechal Floriano, né? No centrão mesmo. Isso. A gente tá aqui na FC Lutas, né? Na Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre. A academia é bem maior, né? Com rim e espaço. E o Otara, inclusive, galera. Dá uma olhada no fundo. É, o que é legal. Nós temos estrutura melhor, né? E estamos aqui com mais espaços, quase 100 metros quadrados, pra começar a poder treinar. Aumentou o número de atletas, o número de alunos. A Elite Itai, hoje, tem 20 atletas e quase 100 alunos. Então, nós estamos aí... 20 atletas profissionais. Profissionais, né? Eu considero os alunos que lutam em MMA, os atletas com o MMA, né? São o nosso carro-chefe aqui na equipe, né? Temos muitos atletas de... Lembrando que a Elite Itai, a raiz é o Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai e Kickboxing, né? Eu sou, também, do Ichigeki Kickboxing, né? Também sou formado em Kickboxing, sou formado em Boxing. Sou preta de Muay Thai, como vocês sabem. É trocação, mesmo, forte. E o wrestling, que é, pra nós, muito importante. E, sem dúvida, o Grappin, a luta livre, faz parte do nosso jogo Jiu-Jitsu sem Kimono. E a Elite Itai, isso aí, quem quiser vir aparecer aí. O Araxal Floriano 94, eu agradeço ao MMA Sul, sempre dando apoio. Então, é isso aí, galera. Márcio Miranda, mais uma vez, com o MMA Sul, falando um pouco aí dos filhões dele. A gente deseja uma boa sorte, boas apresentações aí, no Jungle Fight 50, edição comemorativa, sábado agora, direto de Porto Alegre. Eu que agradeço, um abraço pra todos aí. e que a MMA Sul cresça sempre. Gosto.